MÚSICA Nós estamos aqui com o secretário de saúde do município de Biatã, Igor Teles, para ouvir dele um pouco a respeito desse evento que acontece nessa tarde e também sobre esse mês dedicado a esse combate. Então vamos ouvir dele um pouco a esse respeito nesse momento. Boa tarde a todos, boa tarde ao Portal Cabralha. Então foi um evento pensado com muito carinho, para a gente trazer o nosso público, principalmente o público feminino, para ter um conhecimento maior sobre algumas patologias, principalmente o câncer de mama e o câncer de colo uterino, para trazer essa ideia de levar uma prevenção para a nossa população feminina. Hoje a gente vai ter aqui palestrantes como o doutor Gil, que trabalha aqui conosco, vamos ter alguns depoimentos de pessoas que passaram por essas terríveis doenças. Então o outubro rosa, desde 1990, ele vem sendo comemorado, comemorado entre aspas, sobre as prevenções dessas duas patologias que acomete a população feminina. Mas a gente tem que enfatizar que não é só no outubro rosa, a gente tem que o ano todo trazer prevenção, não só para a população feminina, como a masculina, em todos os sentidos, na atenção básica. Porém, no outubro rosa é o mês que a gente intensifica isso e chama a atenção para todas as mulheres. Então hoje foi um evento dedicado para toda a população feminina do município de Piatã, foi pensado com muito carinho, trazendo profissionais para levar o conhecimento e a cada dia a gente minimizar esse impacto dessas patologias no mundo todo. Em relação a esse mês de outubro, além desse evento que está acontecendo aqui hoje, tem algumas outras ações que serão promovidas pela Secretaria nesse mês? Na verdade, não só nesse mês. A gente já vem promovendo ações, por exemplo, intensificando a captura da população feminina para as unidades de saúde, para a realização do preventivo precoce, né? A gente está com a contratação de um profissional ginecologista dentro do hospital. Então a gente vem com educações em saúde. Então são várias atividades ao longo do ano que a gente vem desenvolvendo nas nossas unidades de saúde da família para que a gente minimize qualquer situação em relação a essas patologias. Certo. E só para finalizar aqui, Igor, hoje, então no caso, o evento em si vai estar trazendo alguns depoimentos, palestras, como você disse, e tem algo assim que talvez seja considerado a cereja do bolo desse evento hoje? Ou realmente esses testemunhos é que vão trazer o maior impacto nesse evento? Eu acredito que a cereja do bolo são todos, né? Na verdade, quando a gente traz um profissional médico para levar o conhecimento à população de como prevenir de algumas doenças, quando a gente traz pessoas que passaram e venceram a doença, isso leva um conhecimento, um fortalecimento maior para as nossas mulheres. Então o evento está muito dedicado, com muito carinho, pensado como um todo. Eu acredito que o conjunto todo do evento, ele é de suma importância. Não vai ter assim quem foi o principal e quem não foi, não. Todo mundo vai trazer na sua área um pouquinho da contribuição e isso vai ser de suma importância para todos nós. Que mensagem a Secretaria Municipal de Piatã deixa para a comunidade piatãense nesse momento? Prevenir é melhor do que remediar. Então vamos todos nos cuidar, não só as mulheres, como os homens também. E vamos investir a cada dia na saúde do nosso município para diminuirmos qualquer impacto dessas doenças malignas do mundo. Certinho. Nós queremos agradecer pela palavra, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí ao Portal Cabralha, mais uma vez, fazendo a cobertura de excelência em todos os nossos eventos, presentes, levando a informação para toda a nossa população. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês e a todos vocês ouvintes aí do Portal Cabralha. Obrigado e uma boa tarde e um excelente evento para todos nós. Nós vamos falar nesse momento com a primeira dama do município de Piatã, Ludmila Alcântara, para ouvir dela um pouco a respeito do Outubro Rosa e também sobre o evento que está acontecendo aqui nessa tarde em Piatã. Olá, boa tarde a todos. Então, de grande importância esse evento que está acontecendo. O Outubro Rosa, foi batizado Outubro, mas as mulheres têm que se cuidar o ano inteiro. É mais um mês para despertar isso nas mulheres, né? Para ter esse cuidado. Nós já perdemos muitas mulheres, né? Com essa doença e estamos aqui atentos, porque o mais importante é a prevenção. Então, quanto antes descobrir, mais fácil tratar e curar. Então, esse momento aqui é para todos ficarem atentos. Vamos aproveitar o máximo do evento, né? E as mulheres estão aí já para começar a iniciar todo o processo de cuidados aí de prevenção. Nós queremos também só ouvi-lo a respeito do município em si, que já disponibiliza todo esse tipo de tratamento, mas que mensagem deixar para que essas mulheres possam ser incentivadas a buscar esse tratamento que é oferecido pelo município? Então, o meu conselho é, procure o seu posto de saúde, com sintomas ou sem sintomas, vá fazer um preventivo, vá fazer uma mamografia, uma ultrassom, para identificar o quanto antes. Então, o importante é a prevenção. Então, não espere muito tempo. Vá, procure um médico e se cuide. Sérgio, nós queremos agradecer pela sua participação. Ok, muito obrigada. Nós vamos falar nesse momento com a Flor, ela que é uma das vitoriosas nessa luta. E eu queria ouvir de você, Flor, como foi vencer essa batalha e o que um evento desse hoje representa para a nossa comunidade e para a sua vida? Nossa, boa tarde. Com muita alegria no meu coração, com muito amor, que estou aqui hoje nesse evento grandioso e que tem um significado muito grande para mim e para todas aquelas pessoas que pensam como se fortalecer diante das dificuldades, diante das intempéries da vida. Eu, há nove anos, eu estava com câncer de mama, porque eu digo sempre, eu não tive câncer de mama. Eu estava com câncer de mama. Para mim foi um divisor de águas, assim. É flor antes e flor depois do câncer. Porque eu passei a ver as coisas ao invés de enxergar. Porque quando você enxerga, você é como um todo. Mas quando você vê, você percebe os mínimos detalhes. E aquilo fica profundo na gente. E a gente começa a se amar mais, a se proteger mais, a se fortalecer mais e a colaborar com as outras pessoas. O amor, a humildade, o querer das mãos. Então tudo isso é muito gratificante para mim. Não é que considero o outro como um ser distinto de mim e respeito na sua individualidade. Com todo o amor que eu puder passar. Pô, falou. Coloca seus olhos verdes naquela lente. E me diz, que mensagem você deixaria para as mulheres piataenses nesse momento? Que a fraqueza do câncer é a nossa fortaleza. E que o autoexame, os cuidados, são necessários. Temos o mês de outubro, o dia D, no combate ao câncer de mama. Mas temos o ano inteiro para nos cuidar, para policiar a nossa saúde. Para saber que estamos aí nessa luta de mãos dadas, né? Com todas. E que Deus abençoe a todas. Vamos nos cuidar e a perseverança, né? É o importante em nossas vidas. Se eu não fosse perseverante, se eu não fosse teimosa no sentido de melhor da palavra, eu não estaria aqui hoje. Foi por teimosia, por insistência. Quando muitos profissionais falavam que não era nada, eu estava com o câncer no terceiro grau. Então, hoje eu estou aqui, né, para falar para todos. O autocuidado, o autoexame, o amor próprio é essencial. O amor a Deus, a fé, remove montanhas e move montanhas também. Eu quero te agradecer de coração. Você sabe que o carinho é imenso por você, tá? Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe. Deus te cuide. Cuide a você também e a todos. Obrigada, viu? Nós vamos ouvir nesse momento também o nosso palestrante de hoje, doutor Gil. Ele vai estar trazendo também para a gente a respeito da visão desse evento que vai acontecer nessa tarde aqui em Piatã. Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos. A gente consegue uma cura de 95%. Então, só essa informação que eu estou dando para você é mais importante do que toda palestra. Então, está aí a importância de fazer o rastreamento com a mamografia, de dar esse diagnóstico em fase inicial, que é onde se consegue a cura, né, as melhores chances de cura. Hoje, a melhor ou a maior orientação que se deve passar para uma mulher seria esse rastreamento, o monitoramento constante nas unidades de saúde. O que dizer para uma mulher que nos assiste nesse momento a respeito do câncer de mama? É isso, né? Se ela já está na faixa etária, né, de acima de 40 anos, é imprescindível que se faça essa busca, né? Esse rastreamento é essa busca precoce, né, de tentar encontrar, diagnosticar em fase inicial. A orientação que a gente dá é que todas as mulheres nessa fase procuram a unidade de saúde, que a gente tem, né, como solicitar e viabilizar esse exame para todas as mulheres nessa faixa etária. O autoexame, ele ainda continua sendo indicado, ainda tem uma importância para esse tipo de avaliação? Qual seria o melhor período para uma mulher estar fazendo um autoexame, por exemplo, doutor? Sim, o autoexame é importante. Cabe ressaltar aqui que ele não vai diagnosticar uma lesão pequena, né, menos de um centímetro. Mas é importante que você conheça seu corpo, conheça sua mama, que faça. E o período mais adequado é cerca de oito dias, uma semana após a menstruação, porque antes da menstruação a mama está um pouco inchada, está dolorida, não é a época ideal. Então, normalmente, é oito dias depois da menstruação. E é importante que se faça, é uma informação a mais. A mulher conhece seu corpo, né, conhece sua mama, se surgiu alguma coisa diferente na textura da pele, em relação, né, o formato do mamilo ou o surgimento de nódula, ela vai perceber. Certo, nós queremos agradecer o senhor pela palavra. Ok, muito obrigado. Nós estamos com a vereadora Thelma e nós gostaríamos, Thelma, de estar ouvindo nesse momento a respeito do Outubro Rosa e do evento que acontece nessa tarde de hoje. Boa tarde, Almeida, boa tarde, Portal Cabrária. O evento de hoje é mais um evento, né, da nossa gestão, esse é da Secretaria de Saúde, é um evento grandioso, de suma importância. Nós precisamos estar trazendo, né, esse trabalho de conscientização, de busca, de palestras para a prevenção, né, contra o câncer, para a saúde da mulher. Eu não poderia deixar, né, de estar aqui, de prestigiar e de trazer a minha contribuição. O índice de mulheres hoje com câncer de útero, câncer de mama, dentre outras patologias relacionadas à saúde da mulher é alto. Então nós precisamos estar fazendo esse trabalho de busca, de palestra, de prevenção para poder ajudar, né, a diminuir e a confortar as que possivelmente, né, estiverem passando por algum problema, nós já tivemos perdas de mulheres assim, que foi por falta, às vezes, do cuidado precoce, né, da prevenção. Então você mulher que estiver me assistindo, se cuida, faça os exames ginecológicos, faça o preventivo, procure a Secretaria de Saúde, procure agendar sua consulta, que será, né, um grande prazer contribuir, né, nossa gestão com a saúde da mulher. Um abraço a todos e vamos aproveitar o evento. Nós vamos também ouvir, neste momento, o prefeito Marcos Paulo. Boa tarde, Marcos. E a gente, Marcos, quer ouvir de você a importância desse mês de outubro, nessa questão da prevenção e também um pouco sobre o evento nessa tarde de hoje. Boa tarde, Almeida, o Jerry das Câmaras, boa tarde a todos que nos assistem do Portal Cabralha, foi um prazer imenso falar com vocês, é isso. Também, todas as mulheres, também, uma boa tarde especial, né, porque outubro rosa, nós das mulheres e, como se fala, prevenção, a gente tá sempre, a gente vê com muitos bons olhos, com entusiasmo, porque prevenir, eu sempre falei, melhor que remediar. Entramos na gestão de Piatã, já pensando nisso, inclusive, no Hospital de Piatã, a gente trouxe ginecologista para as mulheres, né, essa intenção de você tá sempre tentando prevenir, diagnosticar as doenças antes que ela vá se alastrar, uma situação ruim. Então, a prevenção é o melhor remédio. Então, mulher, se cuide, previna, câncer de mama, os exames, né, que são feitos antes, são importantíssimos para prevenir. Esse evento aqui, finalizando o mês, foi um mês realmente maravilhoso, em toda a região foram feitas as organizações nesse sentido, Igor, o secretário, todas as coordenações aí, tá de parabéns. Hoje é pra fechar mesmo o mês com chave de ouro, ouvir as pessoas palestrantes maravilhosas aí, vai ser um bom evento, com certeza. Quem tá aqui vai poder assistir, em casa também, com certeza, o Portal Carvalha, que tem uma grande audiência, vai levar todos aí, esse momento ímpar na nossa cidade. Nós queremos te agradecer, Marcos, pela palavra, mais uma vez. Eu agradeço vocês aqui, por estar cubrindo aí, levando a pôr de Piatã, o que tá acontecendo de forma online. Isso é importante também pra gente. Vamos nos cuidar Temos a missão de semear Vamos nos unir e dar as mãos Amizade, proteção e fé A força da mulher Toda mina tem direito igual Música 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 Música